dos cartões eleitorais. Uma coisa é uma pessoa fotocopiar o cartão eleitoral para fazer o registro do partido político no processo eleitoral, porque os partidos políticos, para poderem concorrer às eleições, têm que se candidatar e o processo de candidatura pressupõe a colha da vontade de alguns eleitores, que não são poucos, são 15 mil, para fazerem, então, o partido participar no processo eleitoral. Mas sucede que a forma como as coisas estão a acontecer, a recolha compulsiva dos cartões eleitorais, independentemente da vontade das pessoas o fazerem, pressupõe, manifesta claramente a ideia de que há alguma coisa escondido por detrás da estátua. E eu penso com muita sinceridade que quando se faz esta recolha compulsiva dos cartões eleitorais, se está claramente a preparar a fraude. Ou seja, as pessoas dão o seu cartão eleitoral, eles retiram o cartão eleitoral das pessoas, retiram todos os dados sobre o cartão eleitoral, e depois, independentemente do voto que a pessoa fizer, já votou. Ou seja, vai seguramente haver um processo de adulteração da vontade dos eleitores, através da utilização do seu registro, dos seus números. E é por isso que eu tenho dito e repito, é necessário que nós tenhamos acesso e controle sobre a máquina, toda a máquina que tem a ver com o escrutínio eleitoral. Porque, senão, vamos ser tomados por lorpas. Vamos pensar que as coisas estão a acontecer de certa forma e, na realidade, estão a acontecer de forma completamente contrária. Se não fosse uma forma compulsiva de recolha dos cartões eleitorais, eu achava isso perfeitamente natural. Esta é a primeira ideia que eu tenho. Segunda ideia. É evidente que, parece-me, pelo menos, que uma das hipóteses que eu posso colocar é de que o MPLA esteja a recolher cartões eleitorais para poder, então, depois apresentar como válida a candidatura dos partidos satélites. O MPLA vai criar uma série de partidos satélites. Já criou. E todos nós vemos o comportamento de alguns partidos nesta fase e há uns tempos atrás. Portanto, como esses partidos satélites não têm credibilidade, será o próprio MPLA a recolher compulsivamente as assinaturas, através dos cartões eleitorais, para os seus partidos satélites e, assim, fazerem uma composição a seu gosto da futura Assembleia Nacional. Estes são os cartões eleitorais. Uma coisa é uma pessoa fotocopiar o cartão eleitoral para se fazer o registro do partido político no processo eleitoral. Porque os partidos políticos, para poderem concorrer às eleições, têm que se candidatar e o processo de candidatura pressupõe a recolha da vontade de alguns eleitores, que não são poucos, são 15 mil, para fazerem, então, o partido participar no processo eleitoral. Mas sucede que a forma como as coisas estão a acontecer... A recolha...